Irmãos queridos, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós leremos até o versículo 14, de 1 a 14, Atos capítulo 1, versos de 1 a 14, está escrito o seguinte, escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas, a estes também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles, amém. Eu quero pensar com vocês sobre o seguinte tema, Jesus subiu, e o Espírito Santo desceu. Jesus subiu, e o Espírito Santo desceu. Todos vocês têm plena ciência de que Lucas foi o único escritor bíblico não judeu. Ele era gentio. Provavelmente nasceu em Antioquia da Síria. Ele era médico de profissão, e também historiador. Ele escreveu talvez a obra mais relevante para a história do cristianismo em dois volumes. O Evangelho, primeiro volume, e o livro de Atos, dos apóstolos, o segundo volume da mesma obra. É curioso que Lucas, ao registrar os fatos que você encontra no Evangelho em Atos, faz uma curada pesquisa. Ele compulsa as obras, e ele vai atrás das informações mais rigorosas e precisas dos fatos. e então relata todas as coisas que Jesus começou, preste atenção nisso, começou a fazer e a ensinar. Começou porque o que Jesus fez e ensinou, prossegue agora com os apóstolos, com a igreja. E nós, ainda hoje, estamos ensinando o que Jesus fez e o que Jesus ensinou. Chama a sua atenção para a ordem, porque talvez na nossa lógica humana, nós inverteríamos os verbos. Começou, o que ele começou a ensinar e a fazer, mas não é isso que você encontra aqui. Jesus começou a fazer e a ensinar. Porque ele é, porque ele faz, ele ensina. Seu exemplo precede a sua ação. Esta ordem e esta lógica não pode ser alterada pela igreja. Primeiro somos, depois fazemos, depois ensinamos. pois bem, meus irmãos, eu gostaria então de, à luz desse texto, extrair dele quatro verdades essenciais, pivotais do cristianismo. Primeira delas, a ressurreição de Cristo, uma verdade incontroversa, é o que está nos versos 1 a 3. Vejam vocês, que no verso 1 e 2, ele trata da continuidade do ministério de Cristo, quando ele declara que ele está relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi levado às alturas. A partir daí você encontra o livro de Atos, que é o livro da história da igreja. E se você ler atentamente o evangelho de Lucas e o livro de Atos, você verá que exatamente o que Cristo fez e o que Cristo ensinou, os apóstolos continuam fazendo e ensinando. Porque aprenderam com ele. Porque tinham a ele, Jesus, o modelo, o exemplo, o protótipo, o paradigma. se você notar comigo o verso 3, Lucas vai nos dar informações das provas irrefragáveis, irrefutáveis da ressurreição. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Não são provas científicas, obviamente, porque é um fato histórico. É um fato histórico que você não leva para um laboratório para fazer experiência. São provas judiciais. E Paulo, escrevendo a sua carta aos coríntios, disse que estas provas são tão evidentes que ele apareceu aos discípulos, que ele apareceu a Cefas, que ele apareceu a Tiago, que ele apareceu a Paulo, que ele apareceu a mais de 500 irmãos uma só vez. Então, a ressurreição não foi apenas um fato psicológico, não foi apenas um expediente, conforme registrado em Mateus, que os discípulos saíram contando que ele ressuscitou, quando de fato ele não ressuscitou. Ou como os céticos dizem, ele nem chegou a morrer, ao ser retirado vivo da cruz e colocado num túmulo, e os túmulos não eram sete palmos abaixo da terra, mas cavado em rocha e um lugar amplo com ar fresco ali dentro, que ele teria recuperado das suas energias. Ou, que as mulheres foram no túmulo errado e saíram proclamando que ele ressuscitou. Não, absolutamente não. Jesus ressuscitou, o seu túmulo está vazio e Jesus está no trono. Este é o pilar principal do cristianismo, porque se Jesus tivesse sido vencido pela morte, ele teria sido um fracasso. Não poderia salvar nem ele mesmo, não poderia ser o nosso redentor. Se ele não ressuscitou, então, diz o apóstolo Paulo, a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã. Os que creram estão enganados, os que morreram pereceram sem esperança. Então, nós somos falsas testemunhas de Deus, mas de fato ele ressuscitou com primícias dos que dormem, ele entrou nas entranhas da morte, arrancou a guilhão da morte, matou a morte e ressurgiu gloriosamente, inaugurando a imortalidade. Porque ele ressuscitou, a morte não tem a última palavra, porque ele ressuscitou, o túmulo gelado não é o nosso último endereço, porque ele ressuscitou, nós temos uma viva esperança. Mas notem vocês, no verso 3 ainda, diz que depois de dar provas incontestáveis da sua ressurreição, ele apareceu aos discípulos, aos apóstolos, durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele continua então, o seu ministério de ensino, após a sua ressurreição, 40 dias, para então ascender aos céus, assentar-se à destra de Deus, dar continuidade ao seu ministério, como sumo sacerdote, como advogado justo, intercedendo por nós, assentado no trono, de onde ele tem o livro da história nas mãos, e venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, governar o mundo, governar a história, e dirigir a igreja como cabeça da igreja. Mas aqui vem a segunda verdade desse texto. Primeiro, a ressurreição de Cristo, uma verdade em controvérsia. Segundo, a promessa do Espírito Santo, a dádiva do Pai, isso está nos versos 4 a 8, e eu quero chamar a sua atenção para um ponto muito importante, a descida do Espírito Santo foi condicionada à subida de Cristo. O Espírito Santo não poderia ter sido derramado sobre a igreja, a não ser que Cristo subisse para o céu. E eu chamo a sua atenção para dois versículos para nós confirmarmos isso. Primeiramente, dê uma olhadinha em João capítulo 7, Evangelho de João capítulo 7, versos 38 e 39. Está escrito o seguinte, quem crer em mim como diz a Escritura, disse Jesus, do seu interior, fluirão rios de água viva. Isto disse ele, ou disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, a dádiva do Espírito Santo estava condicionada à glorificação de Jesus. Ele precisou subir para o Espírito Santo descer. Mas vamos ver um outro texto que deixa isso claro em João 16, versículo 7. Olha comigo por gentileza. João 16, versículo 7. Veja aí. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Então, primeiro, Jesus sobe, segundo, o Espírito desce. Vejam vocês, então, qual é a promessa do Pai no verso 4 comigo, agora voltando para Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Olha aí, por favor, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem em Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mil vistas. A pergunta é, qual é essa promessa? Que promessa é essa? Qual é a promessa do Pai? E você vai perceber comigo, que quando o Pentecoste acontece, quando o Espírito Santo é derramado, quando o Espírito Santo desce, Pedro interpreta este fato do derramamento do Espírito Santo, como cumprimento do que Joel escreveu no capítulo 2, verso 28. E acontecerá depois, que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas, terão visões, vossos velhos sonharão, até sobre os servos e sobre as servas, eu derramarei do meu Espírito. Então, a grande promessa do Pai, era o derramamento do Espírito Santo. E esta promessa deveria ser aguardada, disse Jesus, em Jerusalém. Eles não tinham liberdade de sair de Jerusalém, talvez irmãos, pensem comigo, o último lugar que eles gostariam de estar é em Jerusalém. A igreja estava pressionada, a igreja começou a ser perseguida, eles não eram de Jerusalém, eles eram galileus, eles queriam sair logo para Galiléia, mas Jesus disse, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, Lucas 24, 49. e aqui em Atos 1, 4, Jesus diz, vocês não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual de mim ouvisteis. Oh, amados irmãos, é tão importante você entender, que a história da igreja cristã começa lá em Atos 2, do ponto de vista histórico, neotestamentário, com esse derramamento do Espírito Santo, é claro que o Espírito Santo já tinha uma atuação importante no Velho Testamento, era dado a algumas pessoas especiais, para missões especiais, mas a vinda definitiva, completa, cabal, para permanecer para sempre com a igreja, acontece com o cumprimento da promessa do Pai, e o que que eles fizeram? Obedeceram a Jesus? Sim, esta obediência foi irrestrita, permaneçam na cidade, e esta foi uma perseverança inabalável, até que do alto sejais revestido de poder, doutor John Stott, interpretando esse texto, ele disse que antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja, e esta ordem não pode ser alterada, você e eu precisamos de receber esta promessa do Pai, antes de nós sermos usados por Deus, no cumprimento da grande comissão, mas notem mais, além desta promessa do Pai, Jesus trata no versículo 5 do batismo com o Espírito Santo, olha comigo, porque João na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, aliás, o João Batista, o precursor de Jesus, foi quem disse isso com muita clareza, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, então, aqui nós estamos diante de um dos assuntos nevrálgicos do cristianismo, que é o batismo com o Espírito Santo, é claro que este assunto é polêmico na igreja evangélica, alguns pensam de uma forma, outros pensam de outra, mas eu gostaria de destacar primeiramente, que este batismo com o Espírito Santo está ligado a questão da salvação, todo aquele que é salvo, é batizado pelo Espírito no corpo de Cristo, todo aquele que é salvo, recebe o Espírito Santo, tem o selo do Espírito Santo, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não for pelo Espírito Santo, é impossível que alguém creia em Jesus sem a obra do Espírito Santo, é impossível que alguém seja crente, sem ter o Espírito Santo, é impossível que alguém faça parte da igreja de Deus, sem que seja batizado pelo Espírito no corpo de Cristo, então, todo crente tem o Espírito Santo, todo crente é batizado pelo Espírito no corpo de Cristo, todo crente é selado com o Espírito Santo da promessa, todo crente é habitado pelo Espírito Santo, é impossível que você seja crente e seja salvo, se você ainda não tem o Espírito Santo, bom, mas, por outro lado, também está embutido nesta questão um outro aspecto importante, é por isso que muitos usam a questão semântica, porque Jesus está tratando aqui também de um outro aspecto que é revestimento de poder, e é por isso que no versículo 8 ele vai tratar de poder, e é por isso que em Lucas 24, 49 diz, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, e é por isso que dentro da teologia neotestamentária se usa a expressão enchei-vos do Espírito, porque uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo ter você, uma coisa é ter o Espírito presente, outra coisa é ter o Espírito presidente, uma coisa é você ser habitado pelo Espírito, outra coisa é você ser cheio do Espírito, e você sabe disso, e não é preciso nenhum especialista para dizer isso, nem todos os crentes habitados pelo Espírito, estão cheios do Espírito, quando você está cheio do Espírito, você sabe que está, e as pessoas que convivem com você sabem que você também está, há evidências, óbvias, claras, e o Senhor Jesus Cristo está tratando desta questão, deste revestimento de poder também, e Jesus disse, que quem faz isso é Ele, quem é o batizador aqui, é o Senhor Jesus Cristo, Ele vos batizará, com o Espírito Santo, disse João Batista, e aqui Jesus está retomando a palavra de João Batista, e está trabalhando esta necessidade, e a grande pergunta para você e para mim, hoje, é esta, você que tem o Espírito Santo, está cheio do Espírito? Ser cheio do Espírito não é uma opção, é um mandamento, é uma ordem, ser cheio do Espírito não é alguma coisa excepcional, é o normal, anormal, é o não ser cheio do Espírito Santo. Pois bem, queridos, dito isto, vamos ver agora aqui nos versos 6 e 7, Jesus vai falar da natureza do reino, olha comigo, então os que estavam reunidos, lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete saber ou conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, notem vocês que os discípulos, os apóstolos, até então, ainda não tinham claramente uma noção do que era o reino de Deus, porque para eles o reino de Deus era um reino político, é por isso que eles tinham muito interesse em que Jesus fosse feito rei, e durante duas vezes Jesus saiu do meio da multidão pela inclinação que a multidão tinha de fazê-lo rei, quando ele multiplicou pães e peixes, diz a Bíblia que o povo queria fazer o rei, Jesus deu uma saída, uma escapadela e não ficou ali, para que os seus discípulos não fossem tentados por essa ideia de vê-lo apenas como Messias político, terreno, que veio para resolver os problemas só do aqui e do agora, curar os enfermos, multiplicar pães e peixes e alimentar as multidões, a segunda vez foi quando Jesus Cristo depois da transfiguração desceu do monte e curou um menino endemoniado que os discípulos não conseguiram libertar, está escrito em Lucas 9 versos 43 a 44 que todos ficaram maravilhados do quanto Deus fazia por intermédio de Jesus e mais uma vez esta inclinação de fazer de Jesus um Messias político um rei político toma conta da multidão e os discípulos estão ali também tomados por esse mesmo sentimento e Jesus se dirige a eles assim em Lucas 9 44 fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens em outras palavras não pensem vocês que eu vim ao mundo apenas para curar enfermos para alimentar os famílios não pensem vocês que eu vim ao mundo para ser apenas um Messias político não pensem vocês que vocês vão mudar a minha agenda eu vim ao mundo para ir para a cruz e é para a cruz que eu estou indo porque é lá na cruz que eu vou libertar vocês é lá na cruz que eu vou redimir vocês o meu reino não é político o meu reino é espiritual os apóstolos estavam entendendo isso talvez pensando num reino geográfico num reino terreno num reino político ou num reino estático e Jesus responde para eles não vos compete saber nem cronos nem cairós nem tempos nem épocas que o pai reservou pela sua exclusiva autoridade isso não é da competência de vocês isso é lá do departamento da diretoria vocês são aqui do almoxarifado papel de vocês não é querer ficar aí cogitando acerca dos grandes designios de Deus a tarefa de vocês é receberem poder para fazer a obra de Deus meus irmãos é curioso isso como a igreja tantas vezes é tentada ficar discutindo a obra em vez de fazer a obra tanta gente nos gabinetes de ar-condicionado cogitando filosofando teologizando e tentando descobrir tanta coisa interpretar tanta coisa e querer saber tanta coisa e a obra está sendo deixada de lado eu não fui chamado para discutir a obra eu fui chamado para fazer a obra e é por esta razão e é por esta razão que Jesus introduz agora notem comigo versículo 8 a necessidade do revestimento de poder olha a resposta de Jesus aos seus discípulos não vos compete saber nem tempos ou épocas que o pai reservou pela sua exclusiva autoridade mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda Judéia e Samaria e até os confins da terra meus amados irmãos vamos parar um pouquinho aqui e pensar se você tivesse que passar uma régua na sua vida agora no quesito poder como você avaliaria você você tem experimentado esse poder você tem recebido esse poder você está cheio desse poder talvez você pergunte mas pastor poder para que talvez o texto os ajude primeiro poder meu irmão para sair da especulação teológica para o campo da ação missionária os discípulos que iam discutir escatologia Jesus não isso não é de vocês não vocês vão receber poder para trabalhar não é para discutir é para trabalhar tem muita gente discutindo a obra irmãos mas a obra precisa ser feita e deixa eu lhe dizer algo maravilhoso se você quer ver resultados de crescimento da igreja você precisa trabalhar é curioso que preste bem atenção no que eu vou lhe dizer aqueles que mais sabem muitas vezes menos fazem aqueles que menos sabem mais fazem tem hora que você toma algum susto você chega e encontra um obreiro talvez com limitação tão grande no seu conhecimento no seu cabedal teológico doutrinário e você vai ver frutos e muitos frutos e igrejas plantadas e congregações plantadas e milhares de pessoas convertidas mas como assim como assim é porque não tem colheita sem semeadura nós temos gastar mais as solas dos nossos sapatos do que o assento dos nossos bancos o poder não está no seu cabedal intelectual o poder está no Espírito Santo de Deus no Evangelho de Cristo o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê não importa se o camarada é um pós-doutor ou se ele tem um primário se ele abrir a boca e pregar o Evangelho haverá virtude do Espírito Santo e conversões acontecerão nós precisamos de poder irmãos hoje acumulamos diplomas e mais diplomas títulos e mais títulos e eu não sou contrário a isso eu acho que nós estudamos pouco deveríamos estudar mais mas eu quero dizer que você pode ter todos os diplomas de todas as academias as mais excelentes mas se você não tiver poder não haverá virtude para pregar o Evangelho não haverá frutos receberéis poder mas poder para quê? segundo lugar poder para você resolver as tensões de relacionamento irmãos amados hoje o pessoal fala muito aí de inteligência emocional e o mercado de trabalho está dando muito mais valor e mais importância ao camarada que tem habilidade de se relacionar que quem tem um QI muito elevado mas o cristianismo é pioneiro nisso recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até Samaria e Samaria meus irmãos é uma coisa curiosa porque quando Jesus estava indo para Jerusalém ele tinha que passar pela aldeia de Samaria e os samaritanos não o receberam eram inimigos e diz a Bíblia que João que era o discípulo do amor mas era filho do trovão diz Senhor o Senhor quer que a gente manda descer fogo do céu para esse povo arrebentar esse povo todo queimar esse povo todo o povo não merece viver não vamos queimar esse trem Deus você não sabe de que espírito eu sou João mas quando João foi revestido com o poder do Espírito Santo e a igreja recebeu o poder do Espírito Santo quando o evangelho chegou até Samaria sabe quem que foi enviado para Samaria João e Pedro agora não estão querendo que o fogo caia não agora estão orando para que eles recebam o Espírito Santo sabe o que significa isso? se você está cheio do Espírito Santo você não tem mágoa no coração se você está cheio do Espírito Santo você perdoa aquele que machucou você se você está cheio do Espírito Santo você resolve aquelas pendências de relacionamento que se arrastam na sua vida dentro da sua família ou no seu trabalho se você está cheio do Espírito Santo você leva o evangelho até para aqueles que se consideram seus inimigos poder para que? para que poder? poder para morrer meu irmão se você não tem uma causa pela qual morrer você ainda não tem uma causa pela qual viver uma das perguntas que mais fazem para mim é pastor e se chega uma perseguição no Brasil? como acontece hoje em alguns países irmãos onde só o fato de você ter uma Bíblia você é perseguido se você reunir na sua casa há portas trancadas você tem que cantar os hinos em voz bem baixinha bem baixinha irmãos nossos estão sendo fuzilados hoje irmãos nossos estão sendo trancados hoje com escassez de pão e com torturas irmãos nossos hoje estão morrendo pela sua fé e as perguntas de pastor e se chega a uma situação dessa aqui será que eu aguento? eu vou dizer uma coisa a você esses irmãos não são mais crenças do que você ou não tem poder neles mesmos maior do que os que você os tem na verdade se Deus permitir que uma perseguição chegue ele vai nos capacitar a dar a nossa vida por Cristo todo aquele que foi selado com o Espírito Santo esse não vai negar sua fé esse não se dobrará o anticristo esse não apostatará esse permanecerá firme e vencerá o diabo com o sangue do cordeiro e a palavra do testemunho que é o martírio pressão de poder mas poder para quê? meu amado poder para pregar sem poder você se cala sem poder você se acovarda sem poder você se torna um agente secreto reino de Deus sem poder você está na sala de aula o ano todo junto com vários colegas que nunca ouviram de Cristo e você se calará covardemente sem poder seus vizinhos não saberão que Jesus é o Senhor sem poder a sua família não é evangelizada sem poder você será omisso mas é impossível ter poder e não falar desse nome é por isso que Jesus retrata aqui a necessidade de sermos revestidos com poder mas notem comigo ainda que agora em terceiro lugar Lucas vai tratar da ascensão de Cristo o selo da sua vitória nos versículos 9 a 11 ditas essas palavras diz o verso 9 foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem encobriu seus olhos estando eles com os olhos os fitos no céu enquanto Jesus subia eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram varões galileus porque estáis olhando para as alturas esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virado o modo como o vi subir porquê que ele subiu subiu primeiro porque ele consumou a obra que veio fazer aqui ele nasceu ele viveu ele morreu ele ressuscitou ele deixou a igreja estabelecida agora ele sobe para derramar o Espírito Santo ele subiu porque a obra dele aqui foi concluída mas diz o texto que ele subiu também com a promessa de que vai voltar assim como vi subir assim ele descerá de que maneira subiu visivelmente pois ele voltará visivelmente todo olho verá ele voltará audivelmente será ao ressoar da trombeta de Deus ouvida a voz do arcanjo então vai ser um fato visível e sonoro terceiro ele virá repentinamente vai ser no momento no abrir e fechar de olhos como um relâmpago risca os céus do oriente ao ocidente assim ele virá repentinamente como é que ele virá ele virá inesperadamente vai ser como ladrão que não manda telegrama nem aviso prévio eu vou chegar tal dia tal hora na sua casa inesperadamente vai ser como nos dias que antecederam o dilúvio onde os homens casavam e davam-se em casamento compravam e vendiam tocando a vida até que chegou o dilúvio será assim a segunda vinda de Jesus a segunda vinda de Jesus será inescapável não tem como nenhum poderoso desta terra mudar esta agenda mudar este calendário e impedir que ele volte ele voltará mas ele voltará vitoriosamente gloriosamente triunfante colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e ele se assentará no trono para julgar as nações e todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida esse será lançado no lago do fogo onde já está o falso profeta onde está o anticristo onde está o dragão onde está a morte e então ele entrará para as bodas do cordeiro com a sua igreja numa festa que nunca mais vai terminar bendito seja Deus mas eu quero terminar o último ponto aqui que Jesus trata dessa agenda e o último ponto o quarto ponto é a busca do Espírito Santo um clamor da igreja olha comigo os versos 12 a 14 note que Jesus voltou para o céu triunfantemente e os discípulos voltaram para o cenáculo alegremente e o versículo 12 trata da volta notem comigo então voltaram para Jerusalém porque a ordem foi essa permanecer em Jerusalém até que o do alto seja investido de poder segundo note comigo o local versículo 13 a quando ali entraram subiram para o cenáculo porque o cenáculo porque era exatamente nesse local que eles haviam se reunido com Jesus onde comeram a páscoa e onde Jesus fez uma transição da páscoa judaica para a ceia inaugurando a nova aliança em seu sangue exatamente nesse cenáculo que Jesus disse que ele precisava subir para o Espírito Santo descer então esse é o local onde eles vão se reunir quem são os integrantes olhem comigo versículo 13 Pedro João Tiago André Filipe Tomé Batolomeu Mateus Tiago Filho de Alfeu Simão Zelote Judas Filho de Tiago e ainda versículo 14 Maria Mãe de Jesus e os irmãos dele ao todo eram 120 pessoas esses eram os integrantes daquela reunião o que que eles fizeram nesse cenáculo olhem comigo por favor no versículo 14 todos estes todos quem os 120 todos perseveraram unânimes em oração unânimes quanto tempo durou isso dez dias dez dias Jesus não disse olha orem dez dias eu derramarei o Espírito Santo ele não disse isso orem um mês eu derramarei o Espírito Santo ele não disse isso ele disse orem permaneçam até que às vezes a gente começa a orar e desiste eles deviam orar até que do alto fossem revestidos de poder mas pense você numa reunião onde não tem ninguém desanimado olhando para o relógio está tarde já estou cansado agora não oro mais não eu acho que não adianta orar nós já oramos cinco dias não aconteceu nada já oramos seis dias nada sete dias uma semana não aconteceu nada vou parar de orar todos perseveraram unânimes em oração e diz o capítulo 2 que de repente dez dias depois um domingo nove horas da manhã estavam assentados quando os céus se fenderam línguas como de fogo um vento impetuoso começa a soprar e diz a bíblia que todos ficaram cheios do espírito santo de Deus e todos começaram a falar as grandezas de Deus as multidões se ajuntaram e então começam a perguntar o que quer isso dizer e diz a bíblia que outros chegam e olham e dizem o seguinte não são galileus outros olham e dizem não estão bêbados e Pedro se levanta cheio do espírito santo diz não isso é nove horas da manhã eles não estão bêbados não o que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa do pai conforme disse o profeta Joel e haverá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne e ele prega um sermão cheio do espírito santo sobre a morte de Cristo sobre a ressurreição de Cristo sobre a ascensão de Cristo sobre o senhorio de Cristo e diz a bíblia que os corações vão ficando compungidos vão ficando compungidos e o apelo não parte do pregador para o seu auditório mas parte do auditório para o pregador o que nós vamos fazer diante disso e Pedro diz arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do espírito santo e esta promessa não é apenas para vós é para os vossos filhos para aquele que está ainda tão longe para quanto o senhor nosso Deus chamar esta promessa é para você esta promessa para mim esta promessa é para a igreja hoje irmãos o revestimento do espírito santo o poder do espírito santo eu quero concluir dizendo algo para mim tão importante aqui esse texto nos ensina que não tem lugar sagrado eles não estão no templo eles estão num cenáculo o espírito santo pode ser derramado debaixo de uma árvore numa tapera num casebre de chão batido numa sala de um hotel num quarto de um hotel na sua cozinha na sala de aula dessacraliza a geografia segundo não tem família sagrada lá está Maria lá estão os irmãos de Jesus mas não diz que Maria e os seus filhos os irmãos de Jesus ficaram mais cheios do espírito santo ou a partir dali se tornaram mais importantes que os outros não todos ficaram cheios de igual forma dessacraliza essa questão do status familiar terceiro não tem idade sagrada ali tem Maria ali tem os filhos de Maria ali tem gente que tem uma posição elevada os apóstolos ali tem gente simples anônima que não aparece o nome mas todos ficaram cheios do espírito santo da mesma maneira mas mais não tem posição sagrada fisicamente falando eles não estão de joelhos eles não estão de pé estão assentados a gente pensa irmãos que a posição física é que determina o grau da minha reverência não necessariamente eu posso estar de joelhos prostrado mas o meu coração está empinadinho cheio de soberba não é a posição física estão assentados o espírito santo é derramado então amado eu gostaria que hoje agora todos nós pudéssemos pensar uma coisa meu Deus eu não posso viver sem essa plenitude eu não posso andar sem essa plenitude eu não posso ter uma testemunha sem essa plenitude eu preciso deste revestimento de poder eu preciso e você também precisa que Deus nos ajude pastor Arival vem orar por nós por gentileza que Deus abençoe